E no chão, olha aqui, olha Tá pior que uma Que massa cru, o celular dela Você não quer quebrar mais não? Ela falou que ela não ia pagar Ó gente, eu fui legal, eu perguntei Você trouxe dinheiro pra pagar o celular da Valentina? Porque ela tá vindo aqui, ela foi lá que o professor da Valentina Nada mais do que junto, gente Aí agora se ela falar assim, vai pagar, eu falo assim, se você pagar o da Valentina, eu pago o seu E outra, Lorena Mas é o celular dela mesmo? A Lorena tá mentindo, porque ela Ela disse que tem afanho, olha aqui Mas eu falei uma coisa pra vocês O da Lorena tá guardado, tá gente? O da Lorena tá guardado, não vai ser hoje Mas o dela tá quebrado também Bonitinho que não vai estar, né? Não sabe o que eu guardaria ainda do próprio corpo dela? Então vamos Cadê minha bolsa? Tá Caralhinha, nem sei pra dormir Deve ter mentindo Você sabe mentindo mesmo? É óbvio, né? Roupa colorida ainda É a minha balançona Na bolsa, na bolsa Aqui, ó Abre Será que tem dinheiro? Tem colírio, porque ela é cega Creme Ela conseguiu comprar Eu gosto Eu vou gastar todo o creme dela Peraí Peraí Eu vou gastar Eu vou gastar todo o creme dela Eu vou gastar todo o creme dela Jogo aí Jogo aí Jogo rápido Jogo rápido Jogo rápido Para que esta? Olha só Nossa Deixa aí Nossa Nossa A gente fala assim, ó Porque a gente tem uma surpresa pra elas Uma surpresa tipo assim, super mega divertida Elas vão lá Divertida É, muito divertida Embaixo da bolsa dela Eu não vou pagar por nada não Se ela não pagar Gente A gente tem um presente pra você, Maria Tirar o dinheiro não A gente vai dar presente pros outros Fui Não Pelo menos eu tenho Diferente não, né Pelo menos eu tenho dinheiro Diferente de você Então vamos lá logo Tem né, português básico Sabe, tá lá na passadela Vamos comigo Que eu não vou caçar Vai, gente Ai, meu Deus Vem logo, gente É um presente, ó Lindinho pra vocês A gente compra na horinha, você acredita? Vai ser um assinho É, um assinho Tá ali, ó Embaixo da bolsa Eu não achei nada Um minuto Eu não tenho Qual? Me volto de paz É, hoje eu enchei só, na verdade Ah, olha aí o presente Ah, não Quanto tempo você tem mesmo? Parece que tem sete anos de idade Que vai ficar mexendo o celular dos outros Pelo amor de Deus, menina Não tá Ah, isso aí não tem nada importante nessa foto, fofa E outra coisa que eu vou te falar Eu te fui legal Cheguei aqui e eu perguntei duas vezes pra você Você vai pagar o celular? Você tá com dinheiro pra pagar o celular? Não tá, né? Não tá Então, né Então agora você Se você pagar o celular da Valentina Eu pago o seu celular Não, na bolsa Não, não vou pagar o celular dela E nem eu pelo seu, fofa Agora se você tiver dinheiro pra pagar o seu Você tem muito bem dinheiro pra pagar da Maria Valentina Eu tenho dinheiro Não foi a Maria Valentina que acabou de falar lá pra gente Que tem nó Que rica Que tem dinheiro Não, mas o dela Não, o dela já tá arrumado, né? Porque a gente arrumou Agora eu quero que pague O que você quiser Ela tá quebrando o celular dela mesmo? Esse celular de verdade, tá? Não é perigo, não É, então vamos É, então vamos, né, gente? É, mas tá sem película Muito obrigada pelo favor Que vocês fizeram Lorena do céu Você não acredita Agora eu vou poder comprar o desse branco Eu tava louca Eu não tava mais orientando essa cor Bom que eu já tenho um dinheiro guardado, né? Dá esse daí pra isso E daí eu consigo É Vou dar pra sua querida amiga Cobre, né? Ela tá precisando mesmo de um iPhone Eu dou esse aqui que tá um pouco gasto E daí pode aproveitar e falar Quem quebrou foi você Tá bom Tá, isso é mesmo Ela vai gostar Só um beijinho no ombro, tá bom? Beijo pra você Beijo Beijo Tá bom Eu vou conseguir comprar, né? Ah, é verdade Eu compro meu celular E uma cesta básica pra vocês Ah, se a gente precisasse, né, fofa? Vocês não tem nem dinheiro pra pagar a celular De quem quebra Imagina que vai comprar o outro, né, amiga? Ai, como é fofa, gente Carol com K Linda Debochada Ai, não sei o que vocês estão respondendo então, né, fofinhas Beijos Ai, ai, gente Então Então é isso, gente Agora A gente vai ver É a Lorena, tá? É a próxima A Bia jogou A Lorena toma muito cuidado Com o celularzinho dela, tá? Não, não é nem o celular Que, ó A Bia jogou a carinha em você Não, a gente Não Também Ela jogou em você primeiro Sim A Maria Clara quebrou seu celular O que que a Lorena fez com você? Ela fofou Água E jogou água E jogou água E afogou Então Ela pode muito bem Se secar Se jogar mal O celular não A Lorena não pode secar Tá Mas É isso Agora Ela não faz por esperar A Lorena, né? Agora vamos voltar lá Vai lá Ela não vai chorar A gente A gente A gente Chora Não Se as suas Valentonas De verdade Elas Tem muito Tem que ser Vai, hein? Ah, vocês chegaram, né? As bolasinhas As incríveis Tá melhor aqui, né? Se for poder Sério? Sério Eu não sabia Agora tá sabendo Sério Não, é mentira Gostou do seu saláriozinho? Nossa, eu amei Super tendência, não é? É, muito Olha que lindo Eu já olhei Olha, o bom é que eu quebro Eu esfrego esses caquinhos de vidro Na sua cara Você vai errar Ai, vocês vão lá Eu queria que tentasse, né? Seis ou dois O que você vai fazer? Você tá falando? Você tá afirmando? Ué, mas como que você vai fazer Alguma coisa pior Sendo que você não tá nem aí? Você tá cagando Pro seu celular? Não Sendo que você vai comprar Pra vocês, né? Né? Se eu não sou a experiência E o problema também Não saber a diferença Eu tô sabendo, né? Mas até agora Até agora você tava Assim, ai Eu compro outro mesmo Vou dar pra pobre e tal Você não tava cagando Pro seu celular Agora tá É, o que eu vou fazer? É porque você fez um rolar Tão grande pra mim, né? Que agora eu posso até Contar meu celular Vou comprar o branco Que ele tá mais bonito Mais tendência Se vocês quiserem Se tá precisando Eu acho que essa daqui Tá precisando Eu dou esse celular pra ela Porque o seu celular Ela tá bem Peraí, né? Bem passado Agora só eu Não tô entendendo Ou você se decide Não, é as duas É, eu vou comprar pra mim Tá bem obrigada, né? É, de nada É, igual Se você conseguir Se você conseguir Comprar o celular pra ela Beleza Consegui, eu consigo Quem não consegue é vocês, né? Minha querida Consigo O pior é que eu consigo sim, meu amor Como se deve Não consegue, Raul, né? Nossa, ela tem que ficar Um ano trabalhando Pra conseguir esse dinheiro Não Agora mesmo a gente tá trabalhando Pintando saco dessa pessoa Vocês sabem que eu trabalho É, saber não sabe, né? Mas eu trabalho E eu ganho E o que vocês ganham no mês Eu ganho no dia Assim, ó Dinheiro Nossa Ah, você sabe agora? Agora você sabe Agora o dia que eu ganho O mês que eu ganho Não, né? Você cuida da minha vida? Eu acho Cuido Ah, então tá Cuidado porque agora tem Três lacradoras na área Cuidado As três pinturas Que essa daí Parece que Ah, essa daí A gente fala pra ser casada Mas do meu tamanho Achando que tá me intimidando Ah, pelo amor de Deus Tamanho não é documento, né, foco? Você tem de idade Eu tenho de experiência Pra começar assim Aí você vem querer brigar comigo Fazer coisinha pra minha irmã Vai ser força Força E o que eu posso fazer pra palhaça, ó? Pra ter palma, né? Que é isso que vocês querem, né? Circo, né? As duas palhacinhas Eu vou aplaudir, gente É Eu sei que quem começou a graça foi vocês Não, eu não quebrei o celular dela Você não quebrou o primeiro? Ela só deu um troco Não, foi eu Eu não fiz isso Elas não fizeram a festa O circo lá na casa do Maracara Por isso que a gente não Aí, ó Tô vendo Quem começou Ela Então você sai da sua moeda Tão só devolvendo uma moeda E outra Você não tem nada a ver com essa história Tenho, tenho sim Porque a minha irmã Você não tem irmão? Você não pega a dor desses seus irmãos? Eu não Eles te cuidam da vida deles Então você deve ser uma ótima irmã, né, gente? Tá explicado, né? Tá explicado É Então por que você tá entendendo ela? Não, é porque eu tô me defendendo Não, é que a irmã da Maria Valentina Mandou pra Maria, né? Não pra você Mandou o que? Carta? Tá descrita? Quem me chamou aqui foi ela Quem me chamou pra ver o celular foi ela Legal, mas ela te chamou A gente tá conversando com ela Você que tá sendo enxerida Tá conversando com a gente Ninguém tá conversando com você Meu amor, você acha que vai me ofender Ficar me chamando de anã? Não Igual a música que ia beijando o nome que a irmã contou, né? Do século passado Do século passado É, mas não é do século passado, né, gente? Não tem demais Tchau Tchau Vocês que devem ser palhaças Vamos bater palma de novo pra elas, né? É, lindas Tá voltando pro circo Calçou de falar com a gente? Tá voltando pro circo agora? Só que as palhaças não Vamos Ai gente, amei Vocês são bonitas Gente, elas acham que A não me ofende Beijinho no ombro Gente, eu não tô nem aí Ai que bom Agora já resolveu mais um Agora só falta outro Acabou, né gente? Acabou É isso galerinha E tchau